Pode? Pode. Meu nome é Cristiane Franco, eu tenho 27 anos, sou moradora aqui de Milópolis, fui nascida e criada aqui. Enfim, meu filho, eu tenho um filho, eu tenho três filhos, um deles é gay, o do meio, tem 17 anos, e ele passou por um episódio de homofobia aqui nessa praça. Eu, por ser ativista dos direitos humanos e militante a favor da causa LGBTI, eu e meus companheiros resolvemos organizar esse ato aqui na Praça do Chafariz, que é um ato educador, de pedir à dita família tradicional milopolitana que o meu filho tenha direito à liberdade de expressão, como qualquer filho hétero de qualquer pessoa, hétero, gay, lésbica, trans, travesti, que as pessoas têm que ser respeitadas da forma que elas escondem de ser, como cidadãs, e que venho pedir principalmente que se desconstruam esses valores anti-quadros e se conscientizem de que um novo valor deve ser construído dentro da família. Um valor onde a gente ensine as crianças a respeitarem a diversidade, seja sexual, ou seja de cor, ou seja de religião, do outro. Eu acredito que assim a gente vai conseguir construir sim uma comunidade decente de ser vivida e lembrar essas pessoas que a gente vive num estado laico, que isso precisa ser lembrado o tempo todo e que os lugares têm que ser ocupados sim pelas diferenças e pelas ditas minorias.